Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vlog aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina por aqui. Hoje é dia 8 de dezembro, dia do mês-versário da Manu. Eu não gravei nada pra vocês, mas vou mostrar, ó, ali tem as bexigas que a gente colocou pra tirar foto. Depois eu vou mostrar o bolo pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram viu o bolo que eu postei já, fotinha do bolo. Ficou lindo o bolo da Manu, eu que fiz. Vou deixar uma foto passando aqui pra vocês poderem ver. Ficou muito bonito. Inclusive, quem é aqui de Catanduva, se quiser encomendar, eu faço por encomenda também, tá gente? Eu amo fazer bolo, é uma coisa que eu faço com muito amor e carinho e modéstia à parte fica muito bom. Então é isso, gente. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Não esquece de deixar o like se você gosta aqui do canal, se inscrever também pra fazer parte da nossa família. Me acompanhar no Instagram e vem comigo. Bom, gente. Uma coisinha que eu queria conversar com vocês. A Manu tá aqui na cadeirinha, por isso que tá tocando. Uma coisinha que eu queria conversar com vocês. A frequência de vídeo aqui do canal vai diminuir. Eu tava postando vídeo de segunda, quarta e sexta às 19 horas. E desde a semana passada, na verdade, que eu comecei a postar vídeo de terça e sexta às 19 horas. Então eu diminui um pouco a frequência porque eu quero pegar um pouco mais, quero me dedicar um pouco mais nessa parte dos meus bolos. Eu amo fazer bolo no pote, eu quero trazer algumas novidades aqui pra minha cidade. Quero ver se eu consigo tirar uma renda extra com os meus bolos. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem, que me faz feliz. E que eu posso... Olha, Manuela. Meu Deus, eu morro no Brasil. E que eu posso tirar uma renda extra também, né, gente? Vou mostrar pra vocês a Manu. Mas é isso, espero que vocês compreendam. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma observação a fazer, pode comentar aqui, gente, que eu converso sempre com vocês aqui nos comentários. Vocês dão conta? Veja bem. Eu coloquei assim pra ficar mais sentadinho, pra ela ficar sentada. Porque ela tá muito chatinha. Mas, ela levanta e quer ir pra lá, quer vir pra cá. E a gente encostou ali no colchão, pra se ela for pra frente, né? Mas aí ela veio pro lado, gente. Eu não dou conta dessa Manuela, não. Fala oi, filha. Manu! Fala, estou fazendo seis meses. Eu estou fazendo seis meses hoje, galera. Galera, olha lá, tacou a boneca. Ai, essa Manuela, super simpática. Gente, eu acho que ela tá em salto de seis meses. Ela tá super enjoadinha, super chorona. Não tá fácil. Mas, é isso, né? É uma... É... Cada dia é uma coisa nova. Agora ela começou a comer. Então, eu acho que é normal mesmo. O Vita ali, ó. Assistindo o jogo. Fala, oi, amor. Uma baguncinha aqui na sala. De lei. E é isso. Vou mostrar o bolo pra vocês, como que ficou por dentro. Porque por fora, vocês já viram que ficou maravilhoso, né? Gente, eu nem filmei pra vocês, porque a gente só tira foto só. Mas, olha isso, gente. Prestem atenção no tanto de recheio que tem nesse bolo. Bom, gente. Então, é isso. Como podemos ver, eu e o Vinícius comendo só um pedacinho. Mas, ficou tão bonito, gente. Olha isso. Ficou muito lindo. Sério. E a gente não grava, gente. Porque a gente só coloca as bexigas aqui. Coloca o bolo aqui no meio. Tira uma fotinho com a Manu. Só pra ficar de recordação e não passar o mês do orçário dela em branco. Bom dia, Manuela. Bom dia, meu amor. Quem dá de pijaminha que vai trocar o xixizinho? A Manuela, mamã. Bom dia, gente. Acabamos de acordar por aqui. Vou trocar o xixizinho da Manu. Trocar a fraldinha dela, né, filho? Pra gente começar o dia por aqui. Ontem eu fui no mercado. Mostrei só a frente do mercado pra vocês. Eu comprei algumas frutas e legumes pra Manu. Pra entrar só no internela. Então, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe do mercado. E é isso, gente. Vou terminar de trocar a Manu aqui. E aí eu já converso mais com vocês. Estou experimentando, gente, várias coisas de marcas novas pra trazer pra vocês nos acabados da Manu. Eu decidi que de vez de eu fazer todo mês... Nossa, ela virou com tudo. De vez de eu fazer todo mês, eu vou esperar juntar dois meses. Então, esse mês não vai ter. Estou no quinto mês da Manu. Eu vou esperar juntar do quinto e do sexto mês. Mas vai ter bastante coisa legal, porque eu tô deixando juntar. Bastante coisa diferente. Eu deixo a Manu ainda com o pijaminha, que ela dormiu por enquanto. Como eu já falei pra vocês aqui em outros vlogs. Ela ainda tira um cochilinho agora cedo, né? Agora eu vou esperar um pouquinho, que ela acordou agora às sete horas. E tomou TT. Lá pra umas oito horas eu dou uma frutinha pra ela. E aí ela dorme, tira mais um cochilinho. Então, eu deixo ela com a mesma roupa do pijaminha. Estamos tendo rotina por aqui? Não, gente. Rotina, assim, fixa, não. Porque tem dias que a Manu acorda às sete, que nem hoje. Teve dias essa semana que ela acordou às oito. Teve dias que ela acordou às seis. Então, conforme ela acorda, depende do horário que ela acorda e tal. É conforme eu faço a rotina dela, entendeu? Quando ela acorda às seis, eu espero uma hora, dou o TT. Eu acordo, dou o TT, espero uma hora, dou a frutinha. E aí ela já tira o cochilinho dela. Então, é sempre assim. Ela acorda independente do horário. Eu dou o TT, espero passar uma hora, que é um horário bom entre um TT e uma frutinha. Dou uma frutinha e aí depende. Se ela tá com soninho, eu faço ela dormir. Se ela não tá, eu brinco um pouquinho. Até dá soninho pra ela dormir o cochilinho dela da manhã. Mas é isso. Os cochilos da manhã... Converseiram. Os cochilos da Manu diminuíram. Então, ela cochilava duas, três vezes, dependendo, bastante tempo, sabe? Agora ela cochila duas vezes, pouco tempo, sabe? Tem hora que ela cochila meia horinha só. Antigamente ela dormia duas, três horas. Então, ela tá crescendo e o bebê gosta de ficar acordado, né? Vai aprendendo coisas novas e não quer saber de dormir. Então, os cochilos da Manu estão ficando mais curtos, né, filha? Né, filha? Mostra pra galera que você está sentando, que nem uma moça. Estou sentando, gente, que nem uma mocinha. Cai ainda. Tem hora que ela fica, tem hora que ela cai. Falei, eu estou sentando, gente, muito moça, Manuela, tá? Ah, a Manuela tá com a tatia, mas, moça, olha, eu tô sentando. Pum! Pum! Eu caí, mamãe, eu caí. Não tem importância. Eu sinto de novo, porque eu sou uma moça, pastos tés. Eu vou aprender a ficar sentadinhas. Uuuu! Uuuu! Tem hora que ela fica mais tempo sentada, tem hora que ela cai rapidinha. Assim, vamos, gente, bora. Vou escovar meus dentes, fazer xixi, trocar de roupa e vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado ontem. Bom, gente, essas foram as comprinhas de ontem. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou bem calmamente. A gente trouxe esse litro e meio de água pra Manu, que eu compro água pra ela, não gosto de dar da torneira. Então, eu trouxe esse, que ela tá bebendo bastante água. Trouxe esses três chocolates da Hershey's, acho que é assim que fala. Esse é o leite, esse Cook's Cream e esse de ovo maltínico, inclusive, já comi um pouco. Três, tava três e pouquinho, tava super barato. Aí, aqui, eu trouxe batata doce, trouxe batata, mandioquinha pra fazer pra Manu, trouxe limão, de frutas eu trouxe pera, trouxe ameixa e pêssego. Na geladeira ainda tem o banana, tem o mamão, então acho que a quantidade de frutas tá legal. E também tem o laranja que eu vou oferecer pra Manu. O Vi trouxe esse sal de parrilha, sal lebre, ó. Trouxe também. Aí, a gente comprou essa bandejinha de carne, ó, coxão duro, comprei pra colocar na comidinha da Manu, vou separar e congelar um pouquinho só, sabe? É só pra dar... Oi, converseiro. Oi, filha, por que você tá comendo a roupa, amor? Não come a roupa não, filha. Tem tanta coisa pra você comer aqui, ó. Tem mordedor, tem um monte de brinquedinho, você quer comer a roupa? Então, gente, eu vou separar em quantidades pequenas, que eu ponho bem pouquinho na comidinha dela. E trouxe pra fazer as comidinhas da Manu. Aí, eu trouxe uma margarina dessa Doriana e pedi pra eu vir pegar quali. Homens. E por fim, a gente comprou esse pacotão de fralda da Huggies Supreme Care. Eu queria muito experimentar esse de fraldinha, porque da última vez comprei o museu da Pampers de fraldinha e eu amei. E eu já vi algumas diferenças que eu vou falar pra vocês no vídeo de acabados do mês da Manu. E é isso, gente. Esse pacotão, a minha mãe que tá dando as fraldas da Manu. Então, ela que comprou esse pacotão, tava super barato, eu achei. Vem 72 fraldas, tava R$67,00. Então, assim, achei que compensou bastante. E essas foram as comprinhas, gente. A notinha tá aqui, ó. Ó, tem o preço de tudo. E deu R$120,70. Ó, a fralda dava R$66,99. Eu achei super barato. A da Huggies, sem ser de fraldinha, vem 80 fraldas. A normal, a comum. E tava o mesmo preço. Então, assim, vem oito fraldas a menos, mas essa é a de roupinha que eu queria experimentar. É isso, gente. As compras tá aqui, ó. A hora que eu for organizar essa cozinha, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Vou tomar um cafezinho da manhã agora. Comer um pedacinho de bolo da Manu. Gente, tô aqui lavando a louça. Eu não tô gravando pra vocês, porque meu celular acaba carregando. Carregando. Mas aí eu tava aqui conversando sozinha, porque sou dessas pessoas que falam sozinha. Tô olhando minha filha. Ela tá ali. É tanto assunto. Ela tá ali assistindo o desenho. Coloquei um desenho pra ela. Só que, gente, a Manu não fica assistindo o tempo inteiro a vidrada, sabe? Ela tá brincando com os brinquedos dela. Aí ela gira tudinho. Ela desvira, vira, desvira, deita, chupa o dedo um pouquinho. Aí ela volta, aí ela desvira. Então, tipo assim, ela não fica assistindo, sabe? Acho que ela ficou ouvindo a musiquinha e fazendo os malabarismos dela ali. E eu fico aqui, ó, só de olho. Inclusive, ontem eu te falei pro Vic que eu me arrependi de ter feito a sala com cozinha. Porque a gente tava cozinhando aqui e tava muito quente. E choveu, podia abrir a casa. Então, tava, assim, muito quente. E a sala também tava muito quente porque é junto. Mas, pensando bem, me arrependo não. Senão, como é que eu ia deixar ela na sala assistindo o desenho e ia lavar uma louça, por exemplo? Então, é assim. Tudo tem os seus prós e os seus contras, né? O que eu ia falar pra vocês é que eu paguei a língua em relação a deixar a Manu assistir TV. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando tudo que eu paguei a língua. Tem várias coisas. E depois eu comento sobre isso no vídeo que eu vou fazer. Mas eu tava pensando aqui. Que mãe que nunca apagou a língua, né? Você é uma mãe que nunca apagou a língua? Ou você é mãe de jeito errado. Ou você é muito certuda. Porque eu acho que toda mãe já apagou a língua, né? Alguma vez, alguma coisa já apagou a língua. Eu acho bem interessante fazer esse tipo de vídeo aqui. Porque é tão normal, né, gente? A gente pensa que é uma coisa e por fim é outra. Por mais que quando a gente tá grávida a gente pense que a nossa vida vai mudar. A gente não imagina um terço do que a nossa vida realmente muda depois que a gente tem filhos. E não tô reclamando, não. É uma bênção ter a Manu. Eu sou muito grata, né? A felicidade dos meus dias, o meu estresse diário. Porém, a felicidade dos meus dias. É uma mistura, né? De sentimentos. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. Mas a gente dá. Porque a gente é preparada. A gente nasceu pra ser mãe. Então, mesmo com o frubilhão de emoção que é, a gente dá conta. Hoje eu acordei super... Acordei... Olha lá. Ela tá chorando porque ela virou e não consegue desvirar. Hoje eu acordei super estressada. Tô de TPM. Então a casa tava toda pra limpar uma bagunça. E a Manu tá entroadinha. Por isso que eu coloquei ela pra gente desenhar. Ela não quis comer a frutinha agora de manhã. Respeitei a vontade dela. Coloquei ela pra churrasinho pra eu poder fazer as coisas. Vou mostrar pra vocês como que ela tá. Aí eu faço um cercadinho. E aí ela fica ali. Eu fico sempre de olho pra ver se ela não tá vindo muito aqui pro canto. Que nem ali. Ela já tá. Mas como tem as almofadas ali, difícil ela passar por ali. Mas se eu ver que ela vai passar, eu já venho e coloco ela mais pra lá. Por que você tá brava? O que que tá acontecendo? Isso é sono, viu? Você tá com soninho? Vou dar um TT pra ela e vou fazer ela dormir. Que ela tá com sono. É o soninho da manhã que ela ainda não tirou. Mas ó. Lá vem um pouco da louça. Um pouco da louça tá aqui. Já já a gente termina. Agora eu vou fazer ela dormir. Depois eu venho conversar mais com vocês. Pronto, gente. Falei que era sono. Mano, ó. 9, 15. Mano tá tirando o primeiro cochilinho. Eu coloco uma cobertinha pra ela apoiar as costas e coloco aqui a almofadinha dela, ó. Pra ela não virar, sabe? Aí quando ela vira, ela fica encostada ali. Super tranquila. Agora eu vou terminar de lavar a louça aqui. E aí depois eu converso mais com vocês, gente. Só queria falar sobre ser mãe. Que eu, pelo menos, não conheço nenhuma mãe que nunca apagou a língua. Mas eu vou fazer o vídeo falando mais detalhes sobre. E aí a gente conversa mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer, tá bom? Vou terminar aqui. Gente, é a primeira vez que a Manu tá comendo ameixa. Tô dando assim pra ela experimentar. Ela tá gostando, né filha? E aqui também tem a laçadinha, ó. Hoje é a primeira refeição da Manu. Porque hoje mais cedo ela não quis comer, né filha? Cadê o bocão? Cadê o bocão da mamãe? Ai que delícia mamãe, essa fotinha. Não quis comer frutinha de manhã. Não quis almoçar. Fiz o almoço à toa. Então, tô oferecendo agora. Acabei de chegar da nutricionista dela, gente. Ela passou tudo certinho nos horários que a Manu tem que comer mais ou menos, né? Porque como a gente sabe, com criança não existem regras. A gente tem que ver a hora que eles acordam. E tentar criar uma rotina de acordo com isso, né? Mas ela passou o horário pra Manu. Passou umas frutinhas que a Manu não deve comer e frutinhas que a Manu deve. Filha do céu, não come tudo isso. Ai, gente, eu morro do carrão. Não pode, filha. A mamãe ainda quer a maçadinha. Gente, eu não... Eu não gosto que ela... Olha o tamanzão que ela tinha arrancado. Eu tô dando pra ela chupar, mas eu não gosto que ela morde. Porque eu tenho muito medo dela afogar. E eu tava conversando com a nutricionista. Ela falou assim que ela não é especialista do método BLW. E que ela, como mãe... Ela falou que as consultas que ela faz hoje... Ela se baseia tanto na profissão que ela estudou, que é ser nutricionista, né? Quanto na experiência dela como mãe. E na experiência dela como mãe, a filha dela foi pro hospital engasgada com o método BLW. Então, assim... É igual eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com a frutinha, tô. Mas eu tô dando pra Manu chupar. E ela tem muita força na gengibre, entendeu? É muita força que eles têm, né? Então, se ela pega pedacinho, eu tiro da boca dela. Eu deixo mais pra ela chupar mesmo. Mas aqui tá a dela, ó. Eu amasso bem e eu vou dando. Eu já tinha esse medo em relação ao engasgo, né? Tanto que já duas vezes... Antes dessa vez... Antes de ir no nutricionista, duas vezes que eu tirei pedação da boca da Manu que ela morde. Comendo... Comendo fruta assim e eu morro de medo. Agora, então... Eu vou ficar mais em alerta ainda. Mas é isso, gente. Cada um faz como é orientado. Tem nutricionista que é especializado em alimentação BLW e aí vai te orientar melhor. Se você quiser fazer. Também tem criança que aceita melhor. Tem criança que não aceita. Então, assim... Cada caso é um caso. Cada criança é uma criança. Cada bebê é um bebê. Cada mãe vai fazer conforme acha melhor, entendeu? Aqui, ó... Eu dou pra Manu chupar. Não vou falar que eu não dou, não. Mas se ela tira pedação, eu logo tiro da boca dela. Que eu morro de medo. Sério. E é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o cardápio que a nutricionista passou pra ela. E aí a gente conversa mais um pouquinho. Primeira vez que a Manu comeu ameixa. Eu tô achando que ela gostou. É a primeira frutinha que ela tá comendo hoje. Porque hoje ela não tava afim, né filha? E tá tudo bem, gente. Isso é normal, viu? Como a gente... Como o próprio nome fala. A introdução alimentar. A gente tá introduzindo os alimentos na rotina do bebê. E o bebê não é acostumado. E não é obrigado a aceitar tudo. Toda hora, sabe? É normal que ele não aceite. Já falei pra caraca. Ai, mamãe. Tão bagagem. Uma ameixa aqui em mim, mamãe. Gente, Manu tá aqui, ó. Sentadinha. Coloquei ela sentada. Ela já tá quase deitada. Mas tudo bem. Olha ali o que eu fiz. Oi, filha. Manu. Filha. Manuela. Manuela. Oi, filha. Ela ainda tem dificuldade de equilibrar, gente. Mas aqui, ó. Tá o cardápio da Manu. Nomezinho dela. Café da manhã. É um tetezinho. Depois ela passou um suco. Laxativo. Pra soltar o intestino da Manu. Deixa eu parar aqui a música um pouquinho. Aí ela me passou uma listinha de frutas laxativas. De frutas constipantes. Que evita quando a Manu tá ressecada. E fruta neutra. Que não é nem laxativa e nem prende, ó. Passou algumas. Aí aqui me passou o almoço. Como fazer. Depois de uma hora pra oferecer o leite materno. O lanche da tarde. E o jantar. Depois de 15 a 20 dias que começar a dar o almoço. É que a gente começa a dar a janta. E aqui tem uma lista de substituição de várias frutas. Arroz branco. Integral. Com legumes. Carne. E legumes cozidos. Quantidade. E tudo mais. Então, gente. Eu vou começar a seguir. Essas orientações da nutricionista. E. Começar a alimentar ainda melhor a Manu. Se bem que até agora a alimentação dela tá bem. É. Saudável. Tô dando bastante frutinha. Legumes. É. Não tinha dado suco até agora. Ele tá falando que posso dar esse suco laxativo. Ó. Já me passou alguns. Tá vendo? Tem algumas receitinhas aqui. O que eu posso fazer. E é isso, gente. Gente. Tô aqui editando o vídeo. E eu vi que eu não finalizei. Então, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar mais um vlog aqui no nosso canal. De ter acompanhado a rotina da alimentação da Manu. De ter visto o cardápio que a Nutri passou pra ela. Vou gravar um vídeo sobre a alimentação dela. E vou mostrar tudo pra vocês como eu tô fazendo. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma sugestão. Eu gosto muito de interagir com vocês. Obrigada por assistir. Por estar sempre aqui com a gente. Compartilhe o canal. Não esquece de deixar bastante like. Me acompanhar no Instagram. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Baby now. Let me warm you up. Baby please. Let me love you much. Baby baby don't me go. I will warm you. Every day I reach out to you. As a heart. Baby.